Então, vamos lá. Gente, lá na página 68, nós temos um assunto legal. Lá em cima está escrito assim, hiperônimos e hipóteses. O nome é complicado, mas o assunto dele é muito fácil. Você está vendo que aqui tem uma figurinha de um supermercado? Tem uma figurinha aqui no supermercado? Quando você vai ao supermercado, por exemplo, tem os corredores, não tem? O corredor está identificado assim, por exemplo, produtos de limpeza. Não é assim que está escrito? Ou, por exemplo, está escrito assim, matinais. O que é isso, matinais? Produtos que você vai consumir no café da manhã, né? Deixa eu ver mais um exemplo de corredor. Produtos de limpeza, matinais. Cereais. Cereais. Chocolate, doces e guloseimas, né? Então, esse doce está lá em cima. Esse nome que fica lá em cima, para dar ideia do corredor, ele é um hiperônimo. Essa primeira palavrinha aqui, ó. Por quê? Porque dentro do hiperônimo cabem outros nomes. Por exemplo, no corredor de matinais, o que você vai encontrar? Fala pra mim. Cereal. Cereal. Café. Achocolatado. Leite em pó. Maizena. Aveia. Quer mais, Ana? Não. Então, olha, o hiperônimo é aquele nome que está dando, que está caracterizando o corredor. O que tem no corredor é um hipônimo. Essa é a segunda palavrinha. O hiper é o que tem tudo. E o hipo é cada um deles. Certinho? José, você vai sempre no mercado, José? Sim. Vai? Você já viu que para dar o nome para cada corredor tem uma plaquinha em cima, não tem? Então, essa plaquinha é um hiper, hiperônimo. E cada produto é um hipótese. Maria, você lê para mim lá em cima, por favor? Já vimos que é... Já vimos que as palavras se relacionam no uso em frases e texto. E também na organização que já trazemos de o nosso vocabulário em nossa cabeça. Também conhecemos os antônimos e o sinônimo. Vamos aprender mais algumas dessas relações. Isso. Um... Pode continuar? Pode continuar. Você está entrando em hipermercado. Para facilitar a orientação dos clientes, há uma tabela com as mercadorias vendidas na loja. Mas ela está incompleta. Reproduza a tabela no caderno e complete-a como as palavras nomeiam produtos que poderiam entrar em nossa loja. Isso. Nem precisa fazer no caderno. Dá para fazer aí no livro mesmo, tá? Nós vamos ver a tabela em pezinha, assim, na vertical. Tá bom? Em pé. Em pézinho. Certo, José? Certo, Ana Lívia? Certo. Em pé. Na primeira coluninha está escrito assim, frutas, não está? Claro. Depois vem maçã e banana. Eu quero mais três frutas. Eu vou colocando a resposta aqui para a gente ficar... Uva. 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 O que mais? Melancia. Melancia e... Morango. Morango. Então, completa aí para ficar de todo mundo igual. Uva, melancia e morango. Lá em cima, a palavra que está em negrito não é frutas? Sim. Então, essa palavra que está em negrito é um hiperônio. Puxa uma flechinha aí, ó. Em cima de frutas, você puxa uma flechinha, escrevendo que é um hiperônimo. Certo? Aqui em cima de frutas. Aqui em cima de frutas. Em cima de frutas. Puxa uma flechinha aqui, do ladinho. Escreve que essa palavra frutas é um hiperônimo. Por quê? Porque é ela que está dando o nome a um conjunto. A um conjunto de frutas. E quais são os elementos desse conjunto? Maçã, banana. O que mais vocês colocaram mesmo? Maçã, banana, uva, melancia e morango. Então, olha. Maçã, banana, uva, melancia e morango são hiperônimos. Anota aí num cantinho também. Faz uma flechinha mostrando aqui. Maçã, banana, uva, melancia e morango são hiperônimos. Certo, Ana? Certo, José? Certo, todo mundo? O Prô? Oi, fala. Oi. Tem que marcar aqui. Tem que escrever. Ó, José. Embaixo de banana... Achou a palavrinha banana? Ah, sim. Embaixo de banana você escreve uva. Ah. Embaixo de uva você vai escrever melancia. Então, tá bom. Pronto. E debaixo de melancia você vai escrever morango. Se você tiver dúvida, José, eu escrevi aqui no chat a resposta, tá bom? Tá. A segunda coluninha. Eu tenho já completado blusa e vestido. O que que eu posso pôr lá no começo? Então, você tá no supermercado. Você sabe que naquele corredor tem blusa e vestido. O que que pode estar escrito lá em cima? Roupas. Isso. Roupas. Então, lá em cima você vai escrever roupas. Depois tá escrito aqui blusa, tá? O que mais pode ter nesse corredor? Calça. Calça. O que mais? Shorts. Shorts. O último vai ser vestido. Tô faltando dois ainda. Toalha. Toalha não é roupa. Saia. Ah, saia. Eu não lavei o ouvido hoje, tá? O que mais tem nesse corredor? Já completou. Já completou? Sim. Então tá. Então, lá em cima você vai escrever roupas. Aí vai ficar blusa, calça, shorts, saia e vestido. Blusa. Certinho? Qual que é o hiperônimo e qual que é o hipônimo? Hiperônico são roupas. Isso. Hipônico são blusa, calça, shorts, saia e vestido. Muito bem, Sarah. Você só falou uma letrinha errada. Hiperônimo. Perônimo. E a outra é hipônimo. Certo? Então, pá. Agora nós vamos pra outro corredor do supermercado. Nesse corredor tem boneca e tem bola. O que que tá escrito lá em cima? Ninguém. Isso. Muito bem. O primeiro é? Boné, né? O que que pode vir depois? Sei lá. Bilboquê. Ah, esse brinquedo é legal, né? Bilboquê. Sabe qual que é? Sei. Aquele de... Na bolinha. Você aperta a bolinha aqui, ela vai pro lado. Não. Não? Não. Qual que é, então, Ana? É aquele que você pega a tampa da garrafa e fica pronto pra não acertar? Não é. Pode ser tampa da garrafa, pode ser uma bolinha também. Isso. Que outros brinquedos tem ali? Além da boneca e da bola? Bilboquê. Já escrevi. Boneca, Bilboquê, faltam... Mais um. Não. É boneca, Bilboquê, bola, faltam dois. Hã? Fofão. Fofão. Tá tido, fofão. Tão antigo. Fofão. Peraí, José. Só um minutinho, José. Falta mais um lá. Pode ser um skate? Pode. Tá bom. Então, vamos lá. Deixa eu dar uma atenção pro José. José. Aqui em cima, José. Ó, no segundo aqui. Você vai escrever. Brinquedos. Certo, José? Agora, dá uma olhadinha no chat, que eu já coloquei as respostas. Aí, você já tem escrito boneca. Aí, a Ana Lívia inventou o Bilboquê. Tipo, vocês procuram lá no Google a figurinha do Bilboquê, tá? Bola, fofão e skate. Fofão tá com letra maiúscula, porque é o nome do personagem, tá? Nome próprio. Tem que ter ser letra maiúscula. Entendeu, José? Sim. Tá bom. Só uma coisa, Fofão não existe. Hã? Fofão não existe. Não, é um personagem. Você já viu qual é? Sabe qual é, né? Aquele bonecão que tem umas bochechas. Eu já tinha visto o Fofão em todo dia. Ele era um desenho, uma série, era até que era bonitinho. Bom, vamos continuar no nosso mercado. Lá no nosso mercado, nós vamos para um lugar que tem borracha e caderno. O que está escrito lá em cima? Material escolar. Isso, então lá no primeiro você vai escrever material escolar. O que que pode ter nesse corredor? Oi, Ana. É o que eu falei para a minha mãezinha me ajudar. Ah! O que que tem nesse corredor, além de borracha e caderno? Caneta. Caneta, régua, lápis. Régua, lápis. Acabou já, já deu. Então, ó. Material escolar vai ficar caneta, régua, borracha, caderno e lápis. Ah, o último corredor é o melhor, hein? Ah, o último corredor é de causa de borracha. Então, o último corredor já tem lá a plaquinha dele. Está escrito doces. Aí já tem o tipo de doce, bala. O que mais que tem? Não tem. Com letra maiúscula, porque é marca, tá? O que mais que pode ter? Fini. Fini. Eu não sei se é fini ou fini. Tá certo? Tá certo. Então tá. Pode ter bombom? Pode. Pode? Já completou. Nutella, fini, bombom. Então vai ficar bala, nutella, fini, bombom e sorvete. Nutella eu gosto. Quem não gosta não, José? Ah, já tinha comprado uma vez. Completou o quadro agora? Completou? Então, olha. Frutas, roupas, brinquedos, material escolar e doces são hiperônimos. E todas aquelas palavras que vocês completaram são hipônimos. Certo? Tá bom. Quem vai ler agora a plainha? Sara, né Sara? Lê o plainho de baixo da tabela, por favor. Na primeira linha da tabela, encontramos palavras de sentido mais genérico em relação a outras, que têm a mesma área de significação. Essas palavras são hiperônimos em relação a outras. Elas agrupam as outras palavras em um conjunto conforme o sentido. Veja, acento é hiperônimo de cadeira, poltrona, banco e etc. Animal é hiperônimo de leão, gato, pobre, etc. Flor é hiperônimo de cravo, rosa, orquídea e etc. As outras palavras da tabela, de sentido mais específico, mas da mesma área de significação, são hipônimos em relação às demais citadas. Blusa é hipônimo de vestimenta. Martelo é hipônimo de ferramenta. Rosa é hipônimo de flor. Gato é hipônimo de animal. Isso, certinho. Vamos ver agora o que tem lá em cima. Agora tem os exercícios. Espera só um minutinho que eu esqueci de mandar a aula do novo ano. Olha que coisa, gente. Eles devem estar esperando. Que chato. Eles devem estar tão tristes. Será que eles estão tristes? Deixa eu ver. Um minuto, um minuto. Pronto. Vamos lá. Nos trechos abaixo, troque os hiperônimos repetidos por hipônimos, fazendo as alterações necessárias. Mas cuidado, as frases precisam fazer sentido. Veja o modelo. Naquela sala, os móveis eram antigos. Os móveis eram estofados e tinham almofadas e cetim vermelho. Então, para não escrever duas vezes a palavra móveis, você deixa uma e a outra você troca. Aí ficou assim. Naquela sala, os móveis eram antigos. As poltronas eram estofadas e tinham almofadas e cetim vermelho. Agora vamos ver como vai ficar a letrinha A. Eu vou colocando no chat aqui a resposta. Então, dois A. Quem é a vez agora? O João. Vai, João. Dois A. Os brinquedos estavam espalhados pela sala. E o brinquedo tinha ficado lá fora no campo de futebol. Para não repetir duas vezes a palavra brinquedo, o que você pode colocar no lugar de brinquedo? Qual brinquedo você pode colocar? Bola. Isso. E a bola tinha ficado lá fora. Opa! Lá fora no campo de futebol. Veja lá, então. Olha, a respostinha está ali para vocês darem uma olhada. Então, você colocou bola para não ficar repetindo o brinquedo. Muito bem. José, letrinha B, José. Eu? É. Acompanha comigo. Lê a letrinha B para mim. Então, tá bom. Pronto. As frutas... Estão na geladeira, você pode usar as frutas. Você vai colocar o nome de uma fruta. Qual fruta dá para fazer suco? José, você gosta de qual suco de qual fruta? O tia, a dona falou que a net dela caiu. Morango. Fala para ela entrar de novo. Você gosta de suco de morango? Então, você vai colocar assim, ó. Você pode colocar os morangos para fazer seu suco. Espera aí. Os morangos para fazer seu suco. Ah, ela está pedindo para entrar de novo. Aí. Estão vendo a resposta da B aí? Então, no lugar de frutas, para não repetir, você colocou morangos. Ana Lívia. Sua agora, Ana Lívia. Sua agora, Ana Lívia. Vai, Ana. Guardou com cuidado o material escolar, mas deixou o caderno na mesa para escrever a tarefa. Muito bem, muito bem, muito bem. Ó, a resposta que tinha aí, ó. Guardou com cuidado o material escolar, mas deixou o caderno na mesa para escrever a tarefa de casa. Certinho? Maria Eduarda, deu certo aí agora, Maria Eduarda? Deu, tia. Então, letrinha D. Lê para mim, por favor. Arrumou as roupas na gaveta e pendurou as roupas no cabide. Para não repetir, o que você vai colocar? Troca a segunda roupa por qual palavrinha? O que você pode pendurar no cabide? Que roupa que você pode pendurar no cabide? Qualquer roupa. Falta. Camiseta, calça, blusa, shorts. Camiseta. E pendurou as camisetas no cabide. Pode ser as blusas. Tem que ser feminino, né? Porque está com asa aí. Então, só vai caber alguma coisa no feminino e no plural. Camisetas, blusas, calças, saias. Certinho? Então, para que serve saber esses hiperônimos e esses hipônicos? Para não repetir palavras. Eles funcionam como sinônimos, certo? Então, vamos lá. Agora, outro assunto legal aí também. Eu não tenho uma dúvida. Fala, pode falar. Por que ficou os morangos e as frutas? Porque o José falou que ele gostava de morango. Mas as frutas não é feminino e os morangos não é masculino? Não precisa. Desde que você coloque lá os morangos, fica certo também. Porque morango pertence ao conjunto de frutas. Entendi. Aquela coisa que não podia mudar o as. Não. Mas você pode. Pode. Se você fizer a concordância certa, sim. Eu quis preservar o gosto do José pelos morangos, daí eu troquei. Então, lá dentro de mim ser os vestidos. Pode. Se você mudar as as para os, pode também. Veja que a concordância fique correta. Obrigada. Pronto. Obrigada a você. Fala, meu bem. Fala de uma coisa. Sabe por que eu gosto de morango? É. A minha fruta favorita que eu gosto, suco, é de uva, morango. É esses aí que eu gosto. Muito bem, muito bem, José. Eu gosto de marancha. Eu estou com saudade de ir lá no Amazonas tomar um suco e comer um pão de queijo, hein? Que delícia, não, Sara? Que saudade, que vontade de ir no Amazonas, né? Uma coisa boa. Quem sabe até no final do ano a gente volta para o Amazonas, né? Eu até agar a boca aqui agora, assim, ó. Outro assunto agora. Vamos mudar. Tiro o Amazonas da cabeça. Ambiguidade. Quem vai ler agora? A Sara, né, Sara? Ambiguidade. Você conhece o Garfield, um gato bem ranzinza. Isso. Todo mundo conhece o Garfield. Pode ler, pode ler. Comida para gato com pouca gordura. E por acaso eu sou um gato com pouca gordura? Isso. Garfield é um gato laranja listrado, personagem criado por Jim Davis, preguiçoso, guloso, viciado em café. Amante de televisão e, acima de tudo, irônico e gozador. O gato favorito, o prato favorito é lasanha. Odeia segundas-feiras. Passa, caçar ratos e dietas. Que vez em outra, John, seu dono, lhe impõe? Isso. Então, o Garfield tem todas essas características aí de ser um gato. Ranzinza, guloso, ele não gosta do dono dele. E lá no primeiro quadrinho, o John está falando assim, comida para gato com pouca gordura. Porque, olha, dá uma olhadinha no tamanho do Garfield. Olha o tamanho da barriga dele, né? Ele está bem gordinho já. Aí ele olha com uma expressão de quê? De dojo, né? E por acaso eu sou um gato com pouca gordura? Ou seja, já que eu tenho muita gordura, eu também preciso de comida com muita gordura. Isso na cabecinha dele, né? Tá. Sarah, aproveita e lê o três, Sarah, por favor. Três. Lendo o primeiro quadrinho, vemos que John quer que Garfield faça dieta. A afirmativa está certa ou errada? Justifique. E agora? Será que está certo que ele quer, que o dono quer que ele faça dieta? Ah, sim, né? Por quê? Porque ele está colocando pouca gordura para ele. Isso, uma ração. Olha isso. Deixa eu mandar a respostinha para vocês. Está certa, pois escolheu uma ração de pouca gordura. Se ele não quisesse que o Garfield fizesse dieta, ele compraria qualquer tipo de ração, né? E pior que tem esse tipo de ração mesmo, né? Para cachorros obesos ou gatos obesos, em poucas calorias. Até os gatos e os cachorros estão ficando gordinhos, tá vendo? Muito bem. Vamos lá, John. Prontinho? Fazer quatro, John? Já. Então, vamos. No segundo quadrinho, o Garfield olha para o prato e diz, e nada diz. Você acha que o olhar dele é de aprovação? Por quê? Você acha que essa carinha dele está aprovando? Não. Não? Que jeito que é a carinha dele? Ele está uma cara brava. Isso. De reprovação, certo? Por quê? Porque ele não gosta desse tipo de ração, desse tipo de comida. Muito bem, João. Ele não gosta desse tipo de ração. Pela cara dele, parece que ele está comendo aí um prato de quê? Que comida vocês não gostam? Vai, Sarah. Que comida você não gosta? Eu? É. Quiabo. Quiabo. Eu adoro. E, João, que comida você não gosta? Várias. O João é engelado? Salada. Não, não gosto de salada. Nossa, vida. E você, José, que comida você não gosta? Ah, o que eu não gosto é... Peraí, deixa eu pensar. Bife de fígado? Beterraba. Beterraba. Maria, que comida você não gosta? Quiabo também. E, Ana, que comida que você não gosta? Bife. Bife? Qualquer tipo de bife? Bife. Difícil fazer comida pra você então, né, Ana? Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Quem que é a vez agora? Perdi a vez. É o José. José, cinco. José, por favor. Cinco. Deixe comigo, Pró. Deixe. Lendo o terceiro quadrinho, Percebendo, percebemos, percebemos que Garfield está muito irritado. Por quê? Por que que você acha que ele ficou bravo? Porque ele não gosta da carne, da ração. Ele não gosta da ração por quê? Ele não se acha gordo. Ele acha que ele está magrinho, que ele não precisa comer uma comida sem gordura. Quem disse que ele precisa comer gordura, comida sem gordura? Ele é magrinho? Meu irmão também é magrão. Há cinco daí a respostinha, só copiar. Quem que está na sequência aí agora? Vamos ver. Depois do José. Maria. Vamos lá, Maria. Seis. Entre o que o John diz e o que o Garfield parece entender, há uma diferença importante de sentido. Relacione os dois textos a seguir com, um, o que o John falou e, dois, o que o Garfield entendeu. Isso. Uma comida para gato com pouca gordura corporal, ou seja, para um gato mago. Isso daí é o um ou é o dois? É o que o John falou ou o que o Garfield entendeu? Que o Garfield entendeu. Isso. Então, na letrinha A vai o número? Dois. Dois. Então, lógico que na B vai o número? Um. Agora, só leia para nós. Uma comida com pouca gordura para gato, ou seja, uma comida magra. Isso. Isso daí é o que o John falou. Uma comida magra para um gato gordo. Então, na frente do A você coloca dois e na frente do B você coloca um. Ana Lívia agora, né Ana? Ana Lívia fica quietinha hoje, né? A mãe dela está por perto, ela sossegou, né? Vai, Ana. O humor da tirinha está na dificuldade de entender entendimento que cria a frase dita por John no primeiro quadrinho. A afirmativa é falsa ou verdadeira? Verdade e justifica. Então, vamos lá. O que você acha, Ana? Verdadeira. Verdadeira. Só falta justificar agora. Por quê? Porque ela quer ser verdadeira. Por quê que é verdadeira? Não. O humor da tirinha está na dificuldade de entendimento que cria a frase dita por John no primeiro quadrinho. Comida para gato com pouca gordura. Quem tem pouca gordura? Comida ou gato? Gato. Ah! Porque quem tem pouca gordura é a comida e não o gato. Partindo lá, Ana. Olha a respostinha aí, ó. Não esquece de pôr as aspas, hein? Você copiou um pedacinho do texto, daí tem que ter aspas. Quem tem pouca gordura é a comida e não o gato. Então, quando você tem isso daí, que você não entende direito o que está falando, isso daí é um problema, é um erro, né? Isso aí se chama ambiguidade. Tudo que é bi é porque tem o quê? Dois significados. Então, um bi campeão é porque ele foi campeão duas vezes. Então, esse prefixo aí, bi, bi, quer dizer dois. A explicação de ambiguidade está aqui embaixo, ó. Nesse primeiro quadrinho, a frase dita por John pode ter mais de um sentido, ou seja, uma frase ambígua. Um texto, uma frase, uma expressão ou palavra tem ambiguidade, quando pode ter significados diferentes. Isto é, quando admite mais de um sentido, mais de uma leitura, mais de uma interpretação. Então, ó, coloca aí um xizinho que nós paramos aqui. Aí, na próxima aula, eu continuo com vocês. Certo? Alguma dúvida até aqui? Então, o que nós aprendemos aqui? Hiperônimos, hipônimos e ambiguidade. Hiperônimos é a palavrinha que o supermercado coloca lá no alto do corredor para falar o que tem naquele corredor. Hipônimos são os objetos, os itens que tem no corredor, cada um deles. E ambiguidade é quando você fala uma frase que ela pode ter dois sentidos. Certo? Sem problemas? Tenho uma tarefinha esperando vocês lá. Bom fim de semana. Beijos, beijos, beijos. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.